A CIDADE NO BRASIL A começar aqui, bem aqui no meu vídeo e na minha direita, mas aqui na minha esquerda, se eu ponto no lugar certo Nós temos o Fox, jogando com a ninja Kitsune Mirayo E aí pessoal, aqui é o Fox, jogando com a Mirayo Lembro menos da metade do que meu personagem faz e espero que eu tenha deixado muitas notas autoexplicativas Esse direito é falado, lembro menos da metade do que o personagem sabe, mais da metade do que vocês merecem Bem, então nós temos o Zenitsu, quer dizer o Vaynerd, sendo jogado pelo Max Quem é Zenitsu? Não sei Aquele personagem do Demon Slayer que tem duas personalidades também Também é uma espadachinha e também tem rainha Nossa, rainha Exato Mas eu sempre achei que meu rainha é azul, não amarelo Ah é? Não lembro Curioso, né? A gente é o do Altônico Aqui é o Max, eu tô jogando com o Vaynerd e eu não sou o Zenitsu Depois nós temos a Mariana jogando com a nossa Drow, a Zandaluri E aí gente, tudo bem? Quanto tempo? Aqui é a Mariana, a gente tô jogando com a Zandaluri Que é uma meia Drow Ranger que odeia muito, muito seres humanos Eu acho que eu tô criando isso em comum com ela Tô pegando inimigo preferido durante essa quarentena E é isso, a gente tá viajando e vamos fazer isolamento aqui Viemos até o Norte pra fazer isolamento social dentro de uma casa A Casa das Flores Murchas Onde? Das Flores Murchas! Como que é mesmo? A Casa das Flores Murchas! Não tá dando pra escutar, pode repetir por favor? Depois nós temos o Fael jogando com o Mago, o Yuri E aí pessoal jogando com o Yuri, o Yuri é um mago Teoricamente ele deseja ser um grande mago De vez em quando faz besteiras, mas acho que ele tá melhorando aos poucos Fora isso, se eu não me engano Ele tá com o espírito de algum piromaníaco atualmente? Sim Não porque ele teve que deixar fora, né? Lembra? É verdade, ufa! Valeu, papo! Não era uma idosa? Não era uma idosa a piromaníaca? É, era Nossa! Eu quero ela de volta depois E por fim... É tipo o Gender Bender do Acciolo queimando a... Ah, eu tava lá com São Carlos, sabe? Sensacional! E por fim nós temos o Peppa jogando com a nossa grande ursa, a Erynor E aí galera, aqui é o Peppa jogando com a Erynor, a bola de pelo e cura E é isso aí, vamos curar todo mundo hoje Beleza, eu quero começar a agradecer ao Cicerote pela inscrição, valeu Cicerote, muito obrigado Valeu Cicerote, valeu! Como... Como agradecimento especial você ganha imunidade de 3 minutos de coronavírus, tá? 3 minutos apenas E você pode escolher uma rolagem, um dado pra ser rolado durante a sessão, o meu, dos jogadores, você escolhe Pode me mandar rolar de novo um dado, beleza? Yeah! Então, hoje você fala, quero que a Vale se dada aí, aí eu rerolo, pode ser um dos jogadores à vontade Então, fiquem atentos no chat, que normalmente eu tô me passando atenção no chat Se ele mandar rerolar, você fala Eu vou ficar atento se for em prol da gente, se for contra eu não tô não Não vi nada Avisa depois, né? Quando o cara tirar aquele... Ó, pediu pra rerolar aí, ó Beleza Bem, vamos tentar fazer uma retrospectiva aqui Que nem eu lembro muito acontecendo, faz muito tempo que não jogamos esse negócio Então, vamos ver o que vocês se lembram Vamos, ajudem pessoas, me ajudem Essa campanha é a campanha da retrospectiva, né? Sempre tem a retrospectiva Eu tô procurando minhas anotações em papel, só que eu passo muitas anotações de muita coisa Como eu sou em Sandpoint, né? Mas eu não tava Bem, vocês estavam na cidade de Ordo Aganei Que era uma cidade que fica do outro lado do Perf de Organei Que é esse caminho que corta todo o Polo Norte É que leva lá de Avistan, que é o continente, digamos assim, Europa de Golarion Até Tiancha, que é a Ásia de Golarion Lá vocês estronaram um príncipe que cuidava de uma cidade Eu tenho a falta dele aqui ainda Deixa eu ver se eu não escondi Fui noiva por dois segundos Horríveis Dois dos piores segundos de toda a minha vida É, vocês tiraram um príncipe que era o cara que comandava o local E um acordo com o Khan, né? Que era um lugar que crescia a Mongólia Que é um Kiri Tai Khan Vocês tiraram o cara do local Logo depois que vocês derrubaram o príncipe E acharam que tava tudo ok Vocês foram atacados por um bando de ninjas Vocês foram atacados e a caravana foi atacada Nesse meio tempo Uma Kitsune que tava com vocês revelou E contou coisas pra vocês A Kitsune é a Mirai, a personagem do Fox Ela disse que ela foi enviada pra vocês pelos mestres dela Que eles queriam ajudar vocês a enfrentar, né? Esses ninjas que faziam parte da organização Que é o Yu Arashi Que era uma organização de Onis Que eram os grandes rivais de vocês pelo turno de Minkai Então vocês se enfiaram numa floresta Conhecida como a Floresta dos Espíritos Seguindo a Mirai Pra encontrar esses Onis Não confundir com Mirai Exato Não confundir, tem as duas ninjas Imagina elas brigando, assim Essa é uma coisa muito linda E aí vocês seguiram, né? Esse caminho Até a Floresta dos Espíritos Para conversar com os Camis Os Guardiões da Floresta E pedir ajuda pra enfrentar os Onis Na verdade, eles pediram ajuda pra vocês Segundo eles Existia um lugar Conhecido como a Casa das Flores Murchas Que era um palácio milenar, né? Onde os Camis eram aprisionados E os Camis, segundo os Onis Saíram de lá E começaram a estalhar destruição e caos pelo mundo Porém Os Camis querem saber como aconteceu Como eles saíram de lá Por que aconteceu e tudo mais E eles tem que entrar lá Para perceber o que aconteceu Porém Os Deuses Eles impõem regras Para os Camis e Onis seguirem E a regra diz Enquanto houver pelo menos Um Oni Nessa local Na Casa das Flores Murchas Os Camis não podem entrar Por conta disso E aparentemente tem pelo menos um Oni lá Os Camis não tem permissão de entrar lá Então eles pediram pra vocês Irem até lá Como recompensa Eles permitiram passagem livre pra vocês Para a Flores Murchas dos Espíritos Que é o que vocês estão agora Que é a maneira de chegar até Minkai E além disso Vocês vão estar, digamos assim No local onde surgiu Os Camis, os Onis Que atualmente estão organizando Minkai Certamente encontraram várias informações interessantes Sobre eles lá E além disso Antes de vocês irem Uma figurinha Chegou pra vocês Um Camis O Fukujin Que é esse pequeno Camis Árvore aqui E ele pediu pra vocês Procurarem o Bonsai deles Que segundo ele Foi roubado Por um grupo de Robi Goblins E levado até a Casa das Flores Murchas E se o Bonsai morrer O Camis morre junto Parece uma versão Chibi Do Okami Basicamente Então eles pediam pra vocês irem até lá E resgatarem o Bonsai dele E alguns de vocês Estão possuídos por Espíritos Vocês lembram quem são? Que eu não lembro Eu estou Fala Não, pode falar você primeiro Mariana Eu estou possuída pelo Espírito da Poetisa E eu faço lindos poemas de amor Eu estava possuído por um Espírito De uma velha piramaníaca Mas parecia simpática Eu estou possuído Pode achar É Meiko Ah tá Ok Eu estou possuído pelo Espírito do Senhor Que cortava a linha e está triste Pelo Esse cara Deixa eu achar ele aqui Quem que é mesmo Foi o que matou o filho? Foi ele mano Nossa Teve um ataque com Ele comeu cogumelos psicodélicos E Deu ruim Isso E aí a gente estava deduzindo a história Que na verdade ele matou o filho Aí ele se matou Aí a esposa que esperou Ninguém chegou Ela começou a tacar fogo da floresta E morreu lá também É Eu matei o meu Espírito Seu Espírito era de um Samurai Também É porque É muito antissocial Só pode haver um Espírito Tem muitos Espíritos Para outros corpos E Basicamente Pode falar Não é que ele estava com Três Espíritos É difícil É difícil É muito Espírito E Basicamente O O jogo Terminou na última sessão Com Um dos canis Aqui da floresta Um dos líderes Que é este cara aqui O Noburu Dando a vocês a missão De ir até A casa das torres murchas E Expulsar o último oni Que existe lá Enquanto descobrem Maneiras de enfrentar Os onis do Yu Arashi E Terminamos assim o jogo E vocês estão Lá no meio Eu tinha entendido a mesma coisa Eu também E vocês estão lá no meio Dessa Dessa coisa meio espiritual Cheia de pequenos Espíritos da floresta Andando pra lá e pra cá Cantando Dançando Sabe E passa-se assim Tipo Esse ritual Que vocês participaram Vocês foram convidados Pro local Maneando um pouco assombrosa E tal E De repente Enquanto vocês estão Conversando com os canis E tal Vocês De repente Acordam Simplesmente Acordam Na caravana Normal Assim Exatamente Eu olho pro lado Olho pro outro Tem gente acordada mais na caravana Tipo Aparentemente A caravana inteira Tava dormindo E acordou ao mesmo tempo Sobretar aquela Se eu ouvir um urso Lá atrás O Sky Você ouvir pessoas acordando Assim Aquela situação Meio estranha Bom Primeira coisa que eu faço É tentar Subir num dos carros E me colocar De guarda Pra ver se tem Alguma coisa Acontecendo Se tá todo mundo Eu saio correndo Pro carro Da A Meiko Perguntando Hime Hime Ai Jubu Arigato Eu não sei falar Eu estou bem Japonês Por causa só que Soltei um I'm fine Tanks Pronto É um problema Sério que eu tenho Com outras línguas Assim Quando eu não sei Falar Em outra língua Eu solto inglês No meio Falando espanhol De repente Saem os inglês No meio É um bizarro Mas ela fala Assim Eu estou bem Mas Veja isso Veinerd Isso surgiu No meu colo E ela levanta Pra você Veinerd Que parece ser Um leque Um leque bonito Rosado Assim Ela abre E você vê Flores Belezas Flores Belas Assim Tampadas De um lado E do outro Do like Apenas surgiu No meu colo Quando eu acordei Eu parecia Estar abraçado Com ele Curioso Detect Magic Ele irradia Uma aura De evocation Moderada Talvez seja Melhor Chamar o Pirralho Eu grito Iori Iori Você acorda Você estava Abraçando a Spivy Basicamente Ela tentando fugir Me solta Me solta Me solta E você Abraçando Ela Se apertando Ah Ah Porque você Me prendeu Iori Ah Eu Ah Eu não estava Te prendendo O que aconteceu Eu estava Me puxando pelas asas Me chamando de ursinho E Ah Ah Finge que isso nunca aconteceu Ah O que está O que está Acontecendo Tipo O que aconteceu A gente estava Dando um sonho estranho O Vaynerd Te chamando Ela aponta Para o Vaynerd De lá Ah Tá bom Obrigado Eu vou até o Vaynerd Vaynerd O que houve Oh Vem cá Eu vou até lá Ah A Meiko acordou Com isso E brilha Wow Que porra é essa Ah Detect Magic Spellcraft Beleza Eu não vou pedir Para você rolar Porque Já rolei Beleza Você identificou Cara Isso aí É um artefato Intermágico Sei não Hein Só um 49 49 Você sabe Até quem fez Você conhece A pessoa Cara É um mago Conhecido como Gertrudes Cara E basicamente O que você vê aí É Esse leque aí Esse item mágico aí Que chama Kikui Acesu É um Que pertencia Se eu não me engano É uma antiga Barda De Minkai E ele Tem as possibilidades Aí Ele dá mais dois Bônus Em testes de carisma E Ele foi Comunhado por um Conjurador Arcano Ele serve como Ele proveu Os Como fala Os Somáticos Você pode Encher o véu E tal Para fazer magia Com ele E além disso Ele consegue Conjurar Muitos dias por dia Tá Marcado aí Nada muito E o mais importante É que ele vale 30 mil Eu achei que o mais Importante É que dava Para Usar Falar Sozinho Com o véu E daí as pessoas Ficarem achando Que é aquele Personagem misterioso Mas você tá falando Com um grupo de aventureiros A 3 milhas de distância Achei super legal Ele é um item Inteligente? Não Ah tá É só um Um Muita fato Que surgiu No colo Da Meiko Tá Ah Meiko Esse é um item Mágico Não de ser Poderoso Mas Bastante Ahn Valioso Como você conseguiu Ele? Eu não sei Eu apenas Acordei Abraçando ele Eu não sei O que aconteceu Nossa E eu acordei Abraçando a Speeve A espia aparece Tras de você Assim Quer dizer Que eu não sou valiosa É isso? Não É que você não tem preço Ah Que lindo É Quer dizer Que você não vale nada Tinha um coraçãozinho A gente explode Quando o veneno faz Ela vai Eu vou falar pra Koya Ela vai voando Até o carro da Koya Tá Mas Acho que isso pode ter sido Um presente De algum dos espíritos Nem É possível Afinal de contas Eu lembro que eu tava Dançando Com umas criaturas estranhas Uns espíritos estranhos E de repente Eu acordo No meu carro Abraçando esse leque Vocês Recordam também De estarem na floresta? Ah Também tive esse sonho Eu me recordo Alguém sabe dizer Cadê a A nossa outra Ranger do grupo? A que supostamente Não precisa dormir? Ah Xandalú? É tipo Existe a chance De ela ter esse demônio Ao sono Mas a Xandalú talvez Fosse também Ou não Não sei Ah e teoricamente Todos os elfos Serem imunos ao sono Ah não A Zandalú é meio Antropologista Pra você Eu sou só Meio imune Ah Zandalú eu sou Meio imune Ah Bom Talvez Mas A gente pode ver com ela Zandalúri Irmã Ela tá Ela tá sentada Talvez Eu tenho cara de antropologista Ela tá sentada Num carro De uma caravana Assim como Uma maçã Comendo Ah Por acaso Você acabou Dormindo também É estranho Pois isso não Aconteceu antes Mas eu acordei Quer dizer Já aconteceu Quando eu desmaiei E tal Mas eu nunca sonhei Quando eu desmaiei Isso foi estranho Acho que é oficial Todo mundo Teve suas visões É Eu chego lá Pra depois Que me chamaram Se tá todo mundo Bem gente Ah Zandalúri Pra você Oi Ela já arremessa Uma maçã Bem mordida Pronto Eu não sei mais O que eu ia falar Eu começo a fazer Uma contagem Eu não sei Se eu como Essa maçã Pra ser um Indirect kiss Entendeu Pra ser um beijo Indireto Ou se eu guardo Essa maçã Pra sempre Meu Deus Você podia escrever Um monte de trufos Com coisas Não é Por favor Escrever o Raikai Tu é inspirada A maçã rubra Como seus lábios Come a maçã E planta sementes Aquilo que alimenta O corpo Pode engrandecer O espírito Semente Tá mas Bom Se todos Tivamos esses sonhos Aquela casa Daquelas flores Mesmo Qual era o nome Quando você fala isso Aparece uma criaturinha Atrás de um carrinho A casa das flores Murchas Insome Nome sequência É isso Hã? Quem? Ok Parece que foi real Não mas só a Yori viu isso Eles não viram Ah tá É a casa das flores Murchas Alguém sabe onde fica Todo mundo olha pra Miraya De repente Bem eu estou aqui pra guiar vocês Miraya Você também teve um sonho Você também teve um sonho Acho que todos nós tivemos algum sonho Você conhecia aquelas criaturinhas? Nunca tentei decorar o nome delas Tá ruim seu microfone Fox Deu uma perdida agora Tava bom até agora De repente Fof Isso Sim Bem Acho que vocês sabem o que deveríamos fazer Não é? Ah Ele ia ter a casa das flores Murchas Das flores Murchas Vamos Nos preparar É longe daqui? Não posso É muito difícil A verdade é que você nunca foi pra lá Esse local Miraya Só que você sabe que os unis vão guiar a caravana até lá Você vai ser apenas a intérprete dos sinais da floresta Pra levá-los até lá Então o seu trabalho Não é que você conhece o caminho É que você consegue reconhecer Né Os sinais da floresta Que os unis estão mandando Os camis estão mandando pra você seguir Então tipo Às vezes o vento sofre mais forte Às vezes aquela folha cai do lado errado Sabe Aí você tem que conseguir seguir Essas dicas Essas sutis Da floresta Pra chegar até onde Os camis querem levar vocês Cara Não se preocupe não Eu tenho sobrevivência a dois Eu acho Eu tenho certeza Que alguém vai ter que me guiar Ah Ah Menos um de sobrevivência Corrigindo Menos um Kai Só recorda um pouco do sonho que a gente teve Tipo O que a gente tem que fazer nessa casa das flores murchas mesmo? Então Há duas coisas A casa das flores murchas É onde Os unis Que até agora Aterrorismo em Kai Surgiram Eles eram aprisionados lá Eram um monte de presos lá E eles de alguma maneira Conseguiram escapar Os camis querem saber como Isso aconteceu Só que eles não podem Entrar lá Porque tem uma lei Uma lei dourada Assim Pusada pelos deuses Que impede Que qualquer Camis Entre na casa das flores murchas Enquanto houver pelo menos Um unis lá dentro E aparentemente Pelo menos Tem um unis lá dentro Por isso Eles são impedidos Pelas leis Pelo STF Espiritual De entrar lá Então Eles Chamaram vocês Pra fazer isso Pra ir até lá E descobrir como Eles saíram de lá Em contrapartida Vocês vão estar indo Meio que Digamos assim No local Onde os unis Que vocês enfrentam Vão enfrentar Surgiram Então vocês vão encontrar Muitas coisas sobre eles Traquezas Conhecer sobre eles Tipo de coisa Vocês podem encontrar Muita informação valiosa Na cruzada de vocês E Os camis Garantiram a vocês Caminho seguro Pra falha dos espíritos Que é um local Que vocês podem usar Pra viajar agora Chegar até Min Kai Para isso Eu tenho O bonsai Que vocês vão tentar encontrar Tá Eu acho engraçado Que eu não vou Mais falar aquela expressão Tem que achar Uma agulha no palheiro Eu vou ter que achar Uma bonsai Numa floresta Né Vai voltar Cheio de mudinha Isso é seu bonsai O Sandro chega pra vocês Bem Agora que eu já comi Meu café da manhã Acho que podemos partir Pra onde? Melhorar pra você Minai Pra onde os espíritos nos guiarem Ah Odeio esse tipo de caminho Vem Vara lá então Eu vou fazer o que? Eu vou voltar pra frente Da caravan Ele vai reclamar Não pode ser uma placa Cara de espírito Eu tenho uma pena do Sandro Cara Pelo amor Eu não tenho não Também não Pobre E vocês Vão seguindo Floresta dentro Peraí Bom Enquanto a gente estiver Na classe das flores murchas Os anis vão garantir Proteção pra caravana Né Sim Quer dizer os camis Os camis Ainda não estamos Do outro lado E vocês Basicamente Seguem Caminho Durante uns 5 dias Mais ou menos De viagem Com Quer falar alguma coisa Fox Caramba Fox Só Só vai esconder Fox Entrou no mundo espiritual E agora Exatamente Isso É Trabalha Ali Ali Como é Fox? Acho que ele não Cochou o mundo Por querer Voltou aqui Agora Cara Foi muito engraçado Você falando Em câmera lenta Beleza, o que você dizia? Eu só ia fazer uma jogada pra ver quantos sonisiam ter trabalho de me guiar Beleza, o survival train Sem knowledge nature Tem Knowledge onis, pode ser, nesse caso funciona Tá seguindo trilhas, tá seguindo presságio da natureza Você viu o preso do dado, né, Rai? Não, 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 como é Beleza, e vocês seguem durante 5 dias São 5 dias relativamente tranquilos, sem nenhum encontro, aparentemente Os caminhos estão realmente protegendo a caravana, vocês não encontram nenhum espírito Vocês, na hora de dormir principalmente, vocês veem algumas carinhas distantes, sabe? Baixinhas, algumas criaturas estranhas, assim, a distância Que quando vocês olham de novo elas somem Meio que parece que vigiando a caravana de vocês E por onde vocês passam, vocês encontram pequenos sinais de boa sorte, sabe? Vocês encontram Uma pedra bipartida, vocês encontram algumas folhas caídas em posições diferentes Vocês vão, por onde vocês caminhando, vocês encontram pequenos sinais de boa sorte E não tem nenhum encontro nesses 5 dias com nenhuma outra criatura estranha Nenhum outro espírito terroriza vocês E, conforme vocês estão caminhando Caio, nós somos o encontro andômico nessa floresta Exatamente, com uma caravana no meio da floresta cheia de gente com um urso Realmente Um urso, um anjo Que estava em capacete Escorpiões coloridos de cristal Um lobo do inverno, um monte de gente possuída Ah Só lembrando que os escorpiões cristais eu acho que são de outro mundo E conforme vocês andam no meio da noite Enquanto vocês avançam pela floresta O som dos animais vão tornando-se cada vez mais baixos Até serem apenas um sussurro E a mata densa se abre para revelar uma ampla depressão Onde o chão afundado da floresta está coberto por fileiras de vinhas emaranhadas No centro da depressão há uma imponente pagoda de porcelana Com paredes e beirais reembolsos por tecladeiras grossas e adornadas por pesadas teias de aranha Que parecem escalar até o telhado dourado do palácio Resultações estilizadas de criaturas e bestas muito esquecidas Dançam nas paredes da pagoda Meias linhas espinhosas que envolvem suas paredes Um jardim decadente circundo o palácio Apenas um eco congelado de sua magnificência de outrora Estratas quebradas estão espalhadas pelo jardim Alô? Não, é que o Caio está com uma gravação Lei, você não ouve as coisas do disco Desculpa Nem o gato miando, mas foi muito legal Foi um detalhe muito bom Bem, vocês veem então Tipo, a floresta se abriu e vocês veem essa pagoda Tipo, ela é meio arruinada assim, meio destruída Ela é bem alta Ela tem uns nove andares aí mais ou menos Pelo menos, tipo, de baixo pra cima Ela é bem ampla E por todas as paredes dela, todo o teto dela Vocês veem umas linhas pesadas assim, sabe Tipo, cobrindo todas elas Tinha uma trepadeira Só que é uma trepadeira um tanto quanto diferente Alguém com Knowledge Nature pode rolar? Posso 44 Iori, essa planta que envolve essa pagoda Ela é conhecida como Vinhas das Flores Murchas É ela que dá o nome, essa pagoda, aparentemente Algo que você não sabia antes Então, é basicamente Tem essas flores aqui, em volta dela E elas são Quase que o tempo todo murchas, assim, sabe Elas estão todas meio ressecadas no momento Você vê essas vinhas e tal Cobrindo todo o local com essas flores Meio Parece que meio que começando a morrer No todo o local E vocês veem várias pétalas púrparas Meio que flutuando em volta da pagoda Assim, mantendo ela quase numa situação de névoa Que não é uma flor de cerejeira bonitinha de anime É umas pétalas púrparas Meio estranhas caindo Meio que encobrindo a visão de vocês parcialmente em alguns pontos Kai, primeira coisa Essas flores murchas Tipo Elas são Elas são murchas por algum motivo Ou elas são naturais, assim É uma flor Meio mágica Essas flores murchas Elas Como posso dizer Elas Apenas começam a florescer Quando o sol se põe Então, a partir do momento que o sol se põe As flores morrem E começam a nascer de novo Então, elas morrem assim Tipo, murcham durante o dia, né Basicamente Aí quando dá, assim O sol se põe No poente do sol Elas nascem de novo com belas flores E vão crescendo Porque são crescendo até que da meia-noite Quando dá meia-noite Elas florescem de vez E logo em sequência Elas já começam a decair Novamente Quando elas decaem Elas soltam as folhas delas Que soltam essa névoa enorme De folhas, assim Você viu isso num livro Mas você nunca tinha ouvido falar Que existia um local com tantas flores assim Elas são raras Bem raras A gente tá Algo entra em torno de meia-noite Ou Tá durante o dia Alguma coisa assim Ah, agora tá durante o dia Mas aqui é meio escuro, sabe Por conta da situação Tá, tudo bem Que é de dia Mas tá escuro Detectivamente que Nessas Folhas Tipo, nessas flores de cerejeira Que você falou que são estranhas Que tão cercando o local Isso é alguma espécie de proteção Ou coisa assim Cara, são as próprias névoas São só pras pétalas dessa flor Elas tem uma pequena hora de transmutation São basicamente Essas flores aí Elas não tem Propriedade mágica específica Elas são mágicas em si, sabe Elas tem essa propriedade De se transformar muito rapidamente E criar essa névoa Quem de vocês tem o nofato mais apurado? A Eleanor, talvez? Ou a Mirai? Ou a Mirai? Eu acho que a Mirai Eu só tenho Se eu virar bicho Mirai, você sente um cheiro Bastante ruim Vindo dessa névoa roxa aí Que tá caindo É um cheiro Que lembra suor de cavalo Mas misturado com mel Ao mesmo tempo Isso foi Peculiarmente específico Tá no livro Eu só falei Yuri, você sabe Se essa névoa Causa algum efeito Em quem respira ela Ou se encostar na pele? Isso aí vai fazer mal pra gente Cara, naturalmente Tipo, essa flor Ela gera essa névoa? Sim Ela gera essa névoa Só que normalmente Essa flor não cresce Nessa quantidade enorme Cobrindo toda uma casa gigante Então ela não chega A causar uma névoa tão grande Você nunca viu Nessa quantidade tão absurda E tipo Ela chega a ser venenosa Ou trazer algum problema Para as pessoas Mesmo que em pequenas quantidades? Assim Ela não faz mal Para pessoas Para seres humanos Ou humanoides O que ela faz mal É para outras plantas Ela vai aos poucos Matando toda a vegetação Em volta dela Como você pode ver O bonsai Não O bonsai Tem perigo mortal A gente precisa salvar Tipo Aparentemente Um jardim muito bonito Aí Envolvendo essa pagoda Lindo, maravilhoso E tal E ele tá assim Todo morto Praticamente Sabe Apenas as árvores secas Alguma outra valianinha Que sobreviveu Então essa Essa casa das flores murchas Que destruiu Toda a vegetação local Mas para pessoas Não faz mal A menos que seja Aquele pessoa planta De Golarion Sabe Esqueci o nome Ah Caio Outra dúvida Essas plantas Elas costumam crescer Em locais assim Ou Elas foram colocadas Aqui por algum outro motivo Olha Você não sabe Não tem muita informação Sobre essas plantas Assim A planta é muito rara Muito rara mesmo Inclusive Você vê a Koya Pegando um vazinho Ah Koya Cuidado Eu vou pegar uma mudinha Meu filho Vou pegar uma mudinha Para mim Só não planta junto Com as outras plantas Eu vou deixar Eu vou deixar escondido Eu vou junto com ela Para poder ajudar Eu faria exatamente A mesma coisa Mirai Os espíritos Ainda estão por aqui? Mirai Assim que A clarida se abriu Assim Lá atrás Todos os espíritos bons Que protegiam a caravana Meio que ficaram para lá Eles vão ter a permissão De adentrar Nessa clareira Por conta das leis Do STF Espiritual Tribunal Federal Merda É A gente tem um Oni No grupo também Não tem? Tem Tem Então dá problema Ele entrar Ele sair Ele ficar Ele responde Para vocês o seguinte Cadê ele aqui? Tentando encontrar A imagem dele Alguém lembra Nome dele? Não Hirakonu Isso Hirakonu Ele está na forma humana Dele né Ele fala Eu não sei Eu realmente Não fui criado Nesse tempo Eu fui criado Depois Mas eu prefiro Não me arriscar Vou ficar por aqui Quando eu estou na caravana Ah Hirakonu Fica por aí A gente não sabe O que pode acontecer Vai que você fica preso Aqui dentro É Caiu uma pergunta Como escuro está? Cara Assim Está de light Basicamente Tá Você acha que dentro da casa Talvez seria escuro Beleza Então só Visando aqui Eu vou trocar Eu vou Trocar o meu Bônus Para a visão no escuro Tá? Beleza Então seus olhos Começam a ficar vermelhos Dá um rugido De urso E agora Você vê no escuro Minhas pupilas São reativas Igual a de um gato Não Agora Ele dormia Em vez de rugir Igual um urso Qual é a barulho Que o urso faz? Eu não sei Tem nome? Acho que rugia Eu não sei Deve ser rugi mesmo Vem O que você Vai ter que fazer? A gente precisa Entrar lá dentro Mas Estou fazendo umas rezas Me preparando Para entrar Zandaluri Talvez seja bom A gente dá uma olhada Em volta da casa Para ver se tem algum perigo Sim Deixar só a Koya Terminar de botar Isso aqui no potinho Que eu já faço isso Mirai e eu Podemos fazer isso Sim Vou até aproveitar E botar uns macos Lá embaixo Eu estou Nesse momento Abrindo meu livro De magias E tentando lembrar O que eu tinha preparado É Eu estou Tentando lembrar Né O Ninho Normalmente Dá dono de que Caio Para eu poder Dar cast Protection from elements Tem o Ninho De todos os tipos Tem o Ninho Do fogo Ninho Do vento Ninho Eles tem essa Essa varia de Pokémon Cada um com sabor Beleza Assim que Eu consegui Vamos eu ir mirar Eu dar uma Rodada aqui Pela casa Eu acho que Eles devem ter notado Uma caravana chegando Né A caravana Ela meio que Fica lá na Tipo Tem uma depressão Bem profunda A caravana Fica na encosta Da depressão E não E não entra Fica lá atrás A Koya Pegando um vazinho E tal E só vocês Meio que Se encaminham Para ir Falta quem Falta o Rafael Aí eu falo O Spiv Não sai de perto Pode deixar Ah tá É que o Yori Ele tá diferente Ele não tá com o Tolkien Aqui dentro Um watch Pronto Agora tá aqui Todos vocês O que que precisa rolar Para dar uma rodada Aqui pela casa Olhar como é Que tá a situação Roda pra mim Um perception Vou sair do Roving Gente Pera aí O problema Do Firefox Tem uns atalhos Meio louco Me deu um voltar Ah Achei O meu botão De mouse É pra Que eu coloquei No push Tu toca Às vezes faz isso Mas só Às vezes O lugar É pra desabilitar Essas coisas No Firefox Fox Fala alguma coisa Que eu não tô Ouvindo Eu tô aqui Tá me ouvindo? Ah é que tá Muito baixo Beleza Agora eu tô Eu tenho mais Cinco Pra perceber Coisas invisíveis Aliás Se alguém Vem invisível É importante Saber disso Eu posso Naturalmente não Beleza Eu vejo Eu vejo Onde Melhor Eu posso Por já O invisível Mas eu só tenho Que saber Que tem alguém Invisível Antes Beleza Beleza Você dá uma volta Eu tô Carregando Rude Aqui de novo Uma volta Em volta Da pagoda Mariana E você vê Que em alguns Andares O lugar é alto Tem nove andares Aparentemente Em alguns andares Existem algumas Pequenas janelas Mas todas elas Estão trancadas Por grades De metal Sabe Então a pequena janela Na área delas Circulares Retangulares Mas tem grades De metal Meio que tampando A entrada Pelas janelas Tem uma porta Logo aqui Do outro lado Uma porta grande De bronze Como é que tá O estado De conservação Da casa Tá bem Zoado Bem zoado Mesmo Tipo Tá Vários pontos Tá caindo Nos pedaços Tá bem zoada De maneira geral Não parece que Nada tentou Quebrar Pra entrar Ou sair É só Velhice Mesmo Da construção Velhice Talvez Alguns combates E coisas assim Que possam ter Dificado alguma parte Dela Mas nada Muito Nada Um grande Algo Uma destruição Organizada Digamos assim Sabe Kai Essas teias de aranhas Que você falou Que estavam cercando a casa E tudo mais Tipo Elas parecem ser De aranhas naturais Ou alguma criatura Que pode ser perigosa Cara É uma teia De aranha Muito espessa Aranhas normais Não fazem Uma teia Assim Já viu a Austrália? Não Nem na Austrália Não Na Austrália faz sim Mentira Tá Eu me escondo Embaixo dele não Bom Quando a gente volta Eu falo pras pessoas O que que A gente viu Tem uma porta de bronze Grande lá do outro lado Todas as janelas Estão com umas grades Enormes de metal Acho que fica muito difícil De a gente tentar Passar por elas Não vi Nem tipo de entrada Que parecesse Levar pro subsolo E Bom Eu teria bastante cuidado De andar aí Dentro dessa pagoda Porque Se o lado de dentro A madeira estiver tão podre Quando tá do lado de fora A gente vai ter problemas Ah mas Ok De alguma maneira Tipo Por mais que ela esteja assim Ela ainda mantinha Os onis aqui dentro E Bom Pelo menos Tem pelo menos Alguns onis aí ainda Pelo menos um Sim Mas Eu acho que seria muito fácil Também colocar armadilhas No meio de um piso Que já tava pra ceder De qualquer forma Afinal de contas Os moradores da casa Podem usar de magia Ou às vezes saber Onde as coisas estão É mais pra gente ter cuidado Onde pisa mesmo Ah Troca Vai nas costas De Linor Eu ia dizer que eu tava dando Passos largos Pra pro Yuri Conseguir continuar Por baixo de mim Eu tô indo Embaixo dele não Então Vamos entrar Pela porta da frente Pra variar um pouco Vamos Mas você sabe Que as Andalúri Dão uma boa ideia E Yuri Sobe aí Eu posso Pode Pode Vai ficar Vale Eu soube em cima das costas De Linor Devia montar uma Harness Pro Poder aproveitar Isso Fica que nem aqueles Goblins montados Em cima dos Dos Orcs Não lembro de qual Jogo É ficar dando Cast de lá de cima Beleza É tão fofinho Então O portão é aqui Tá Eu tô Eu tô grudado Ne Linor Eu tava com medo Mas agora eu tô empolgado E agora você Entendeu como Funcionam Os ursos de pelúcia Eu tive um sonho com isso Ah não Pera Porta foda Gostaria de entrar Pra caravana Essa é a nome Porta de bronze Que permite acesso A pagoda Está ilustrada Com figuras Estilizadas Em alto relevo De dragões duelando Centenas de rostos dracônicos Com suas bocarras abertas Secam o latente da porta Parecendo encarar Arvidamente Os visitantes do palácio É Caio Só uma dica Para as próximas vezes Você vai fazer isso Tipo A gravação está um pouco Mais baixa do que o normal Mas fora isso Está de boa Está bem da hora Para o volume máximo Para o volume máximo que eu consigo colocar aqui Eu acho que vai ser o caso de aumentar a nossa música do 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 hall 20 Para mim funciona Pode ser Fazer um teste aqui Coloquei no máximo Mandei tocar de novo O mesmo áudio Assim que eu achar o áudio Pera Não Baixei ainda Pelo menos aqui Oi Aqui o som da Coisa é bem mais baixo Do que o som da música Hum Está muito bom Bom O som para vocês O pessoal do chat Está bom O som da gravação Para vocês Mais alto Ficou melhor Como é que De acordo com o Cicerote Parece que é um Sussurro misterioso Então Tá igual Estava vendo Beleza Se dá para ouvir Está bom Aham Vambora Bem E está aí Essa porta enorme de bronze Estilizada com dragões É nesse momento Que a gente lembra Que não tem Chicha E ori Isso é mágico Eu estou Com o Detect Magic Ligado No tempo todo Tipo É tipo Um alerta Cara A porta Não é mágica As paredes São Mentira Tem magia No local Mas a porta Não é mágica Não Que magia Que tem no local Abjuration Alguma coisa assim São magias de abjuration Tá Esperado Eu vou Eu rolo o que Desable device Para eu tentar abrir Você bota a mão E ela já está Rola a perception Mariana Para começar Enquanto isso Eu ando Eu ando No ar Junto com o Yori Vem Yori Só que aqui Como a cena Não é É rock Eu estou com vela de flight Qualquer coisa A gente sai voando Tem Mariana Você percebe Que aparentemente Você consegue ver Por detrás da porta Tem uma barra de metal Sabe aquelas Que você usa para trancar A porta por trás Então a porta Está barrada Para não ser aberta Por trás Então vai ter que fazer força Para conseguir quebrar Essa porta A porta é barrada Por dentro Ou bater Até quebrar Os anis Se trancaram Lá dentro Sim Tá bom Eu estou com medo De estar aqui fora Agora Então Eles trancaram a porta Por dentro Tem uma barra de metal Enorme A gente deve ter que quebrar Essa porta aqui Para entrar Eu posso tentar Se você conseguir Ou se você conseguir Usar algum tipo de magia Que levante O ferrolho Posso fazer uma pergunta Quem é mais resistente A parede Ou a porta Olha O problema De você quebrar A parede É o lugar Não resistir Ah tá Vocês querem quebrar A porta Se ela não quiser Entrar na caravana É o jeito Eu não sei Se isso é forte Eu espero que seja Caio Eu pego meu livrinho E rasgo Duas páginas dele Puf Surgem um de três Anquilosauros Eu acho que por essa Ninguém estava esperando Muito menos os anis E é por isso Que eles se barricaram Qual é o tamanho do Anguilosauro Eu não sei Deixa eu ver Eu também não estou esperando Três 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 Estou olhando Estou olhando Huge Carcete Gente vai cair Esse pavão A gente vai completar A missão Ou vai sei lá Olha Não é por nada não Mas acabaram de chegar Três criaturas Huge Aqui na nossa frente Vocês estão tirando Só que estão andando no ar Quero ver onde Vocês vão achar espaço Para ficar no chão Eles vão ficar protegendo a entrada Assim que eles abrirem a porta Peraí que eu peguei o dinossauro Joguei ele longe Peraí que eu peguei Joguei ele no lugar errado Nossa o seu Samun Dura tanto tempo assim Dura Dura um minuto por nível Pelo menos Bastante Então surge aqui Os três Anquilosauros Se posicionem Vocês vão estar Gente E eles começam A bater na porta Eu tô cavalgando ele Assim que o primeiro Anquilosauro Bate na porta Tinha vários Bocas de dragão Em volta da porta Elas se abrem E por elas Começam a sair adagas Não Meus anquilosauros Qual que é a C deles? A C 22 22 Vai Deixa eu ver Eu acho que pegar só os anquilosauros Eles são grandes Eles ocuparam todo o espaço Que tinha da armadilha Então eu acertei os três anquilosauros E causei Isso aqui de dano neles Um terço da vida Então vocês veem os dinossauros Batendo na porta E sendo cravejados Por dagas Saindo na boca dos dragões Eu tô parada assim Com a mão na boca Que eu não tô acreditando Que eu tô ouvindo isso Logo de manhã cedo Me desculpe os dinossauros A gente não sabia Qual que é o dano que eles causam Ou foi o mais ou menos? 3d6 mais 12 Plus stun Caio Os pequenos camis Que tão olhando a distância Vão passar os próximos mil anos Brincando de anquilosauros Versus portas Vai virar um jogo Tipo, sei lá Versus plants Exatamente Eles tem power attack também Só pra avisar A verdade Depois de alguns audios Eles batendo com aquele rabo deles Que parece uma massa na porta A porta de bronze cede Você vê batendo na porta E aquela grade Ela vai atortando Cada vez mais Até que a grade quebra E a porta Toma pra frente Que ele bate surdo E sobe uma pequena poeira E vocês veem O local aberto Eu queria bater palma Mas eu tô muito chocada Vocês entram? Qual é a marchagem De vocês pra entrar? Eu vou primeiro, gente Eu tô em cima das costas dele, não Eu vou uns 3 metrinhos atrás da Zandaluri Pra também ficar olhando armadilhas Pode vir junto, Miraiu Vambora Eu falo pros aquelas fotos Bom trabalho Eles dão high five com o rabo Eu puxo meu arco Só pra dizer que eu tô fazendo alguma coisa Pode entrar, Kai E vocês entram dentro do local Peraí que agora vocês vão ser teleportados Se tiver alguma coisa, Mariana, me perdoe Pode ser que tem umas Zandaluri sendo usada de visão aí pra mim Em algum lugar Não, acho que não Acho que retirei Tudo escuro aqui Eu tô colocando vocês, calma Beleza O pessoal do chat deu uma boa ideia Agora que os ankylossal terminaram de derrubar a porta A gente vai indo em stealth Beleza Lá dentro é tudo escuro Como vocês estão de eliminação A dor vivendo escuro A Elinor vivendo escuro Agora também Né? Uhum Invelível Ok Eu vou dar cast Numa magia, então E eu chamo os ancestrais da Toph E do Blessing of the Moly Então a benção da... O que que é uma moly, né? Topeira Topeira É, a benção da Topeira E quem não tinha Dark Vision Agora tem Dark Vision pelo menos 30 peças Eles mudaram Mudaram? Pode mudar como funciona a visão aqui Tô apanhando um pouquinho ainda Ah tá Uau, eu enxergo no escuro Obrigado, Vaynerd Você vê? Nanda Lurie, você vê Elinor? Não, eu acho que eu não tô aqui Ah, tá tudo escuro Calma que eu ainda tô... Ó, eu vejo a Mirai Eu só tô vendo eu e a Mirai E eu só tô vendo eu Eu não vejo nem eu É... Dark Vision 60 peças? Max? 30 Não, é... quem não tiver Dark Vision ganha Dark Vision 30 só Agora eu tô vendo A Mirai tem zone escuro e a Mirai? Não E todo mundo tá com um bônus de competência em mais dois em Stealth Vem de Topeira Ele ia cavar Durante os próximos 10 minutos, tá? Você vê algo usando a Lurie? Não, tô vendo nada, eu só tô vendo a Mirai Aqui você vê alguma coisa? Não Não Por que a Mirai tá sendo vista? Eu não entendi Mirai é um ser de luz É porque a Mirai todo mundo tem controle Eu não estou me vendo E isso eu acho bizarro Mas a Mirai eu acho que é normal Porque todo mundo tem controle Eu não tô me vendo também Se você vê agora a Peppa Não Eu vejo eu, o Vaynerd e a Mirai Era pra você estar se vendo sim Da Lurie Que esquisito É que mudou como funciona essa merda aqui Agora tem uma nova aba de iluminação Que eu nunca mexi com isso Mas ó Compensa eu dar a Casting Light Para as pessoas? Oi? Não sei Talvez mais pra frente Eu vou usar o Magulho que eu sei que funciona Depois eu vejo isso aqui Porque Eu não sei como isso funciona Gente Ninguém tá vendo nada, né? Eu tô vendo a impressão do Yori Eu só tô vendo eu mesmo e a Mirai De novo Eu não tô vendo eu mesmo Eu vejo a Mariana agora É, mas o mapa ninguém vê Não Coisa bizarra Eu tô dando visão noturna pra vocês Será que não funciona essa bosta ainda? Não sei Bota do jeito normal Teoricamente é pra estar funcionando Funcionou no jogo do... Do Ebert Do Ebert Funcionou no meu Acho que funcionou no do Peppa Não Eu tô usando a antiga Ele dá uma travadinha no meu PC Quando eu tento usar a nova E misturar Vou aproveitar pra beber água e já volto Aham Beleza Eu acho que não tem Oi, diga Eu vou fazer um teste Eu vou me puxar aqui Só pra ver se eu consigo me ver Quando eu me puxo, tá? Beleza Vai ficar no verde próprio Não Não, não me vejo Estou deletando ele no ar que eu puxei Coisa bizarra Sei lá Acho que a visão noturna do Vader Não funcionou Vem Vamos fazer então do jeito... Do jeito... Você vê, Yuri? Hum... Agora eu vejo Vamos do jeito... Tradicional Old school Por enquanto Depois eu verifico como a gente resolve isso Beleza Eu acho que falta Mirai Aê, um beijo Beleza Agora todo mundo está enxergando Deixa eu fazer uma coisa com a Mirai Que todo mundo vê a Mirai Eu vou tirar o controle da Mirai da galera Mas o Mirai é o Fox Tá, só o Fox Eu controlo o Fox Meu Deus É muita responsabilidade O Fox O Fox chama como aqui? O Mirai O Mirai O Mirai O Mirai Beleza, Fox Agora só você pode ir se ver Beleza, estamos aqui no aguardo da Marina voltar E a gente continua Gente, o que aconteceu? O Mirai 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 Voltou Agora você se enxerga, Peppa Aê Nossa Dragondor Eu acho que não vai dar pra levar essa bolsa pra caravana Deixa eu abrir o livro aqui, peraí Bem, e vocês estão... Ah, espera, a Mirai Chega Eu estou nas costas da Lino Tomando cuidado pra não bater a cabeça no tato Esse local não é muito alto, tem apenas 20 feats Mas se você tem um tato lidor, dá uns 10 feats no máximo Então é de boa E ainda tem uns 10 feats pra andar no ar E aí Beleza, bora lá então Então todos enxergam, todos estão se vendo Ah, esse espírito também é meu estilo, nas minhas costas Bem, vocês estão no corredor Na casa feita de madeira, vocês tem uma pequena parede de vocês E o local está... eu vou usar a palavra encharcado porque é um neologismo e uma trilha de aranha No chão, no teto, nas paredes, como é que está esse negócio? Cara, em todo lugar Tipo, não tem assim, atravessando vocês, sabe Não barro o caminho de vocês Essa cheira de aranha em todo quanto é canto Cara, e tem algum Oni em específico que... Que eu lembre ou tenha visto em um livro ou algo assim Tipo, que tenha referências a aranhas ou algo assim? Você lembra de um anime que você assistiu recentemente? Mas eu não sei se tem Oni em Aranha, realmente não sei Tá bom Eu caio, não sei Vale a pena perguntar Oni em Aranha, Oni em Aranha E aí, o que vocês fazem, senhores? Pra qual lado? Bom, seguir... Eu vou subir um pouco aqui e ver se... Ah, eu acho alguma entrada... Caio, o Detect Magic ele detecta como se tivesse tudo mágico aqui ou... Não, normal Tá, então eu tô com ele ligado Pera um pouquinho, Zandlori, só um stante Eu vou procurando com ela Beleza, pode seguir, pode seguir Beleza Ela tem um carro de pau, né? Zandlori Zandlori Cê percebe? Que tem uma coisa aqui no chão, aqui na sua frente, ó Aqui Parar aqui, então... Eu aponto pra Mirai e aponto pro chão O que que é? É uma armadilha? É uma armadilha? O chão, ele parece... Que eu posso dizer Que tem alguns buraquinhos, alguns pequenos porozinhos, assim, no chão, sabe? Se pudesse se abrir Dá pra gente não passar por ele e ignorar essa armadilha aí, ou... Dá Ou tem que... Tá Eu preferiria desarmar, você pode desarmar também Isso é que você sabe Vou tentar desarmar Eu falo pras pessoas, gente, tem uma armadilha aqui nesse chão Eu vou tentar desarmar, porque não é como se a gente tivesse entrado, assim, com muita furtividade Beleza, estou subindo um pepe, Yuri Ah Beleza, então pode rolar o desab... Tranquilo, Mariana É uma armadilha bastante simples É uma armadilha mecânica, bem básica Você, basicamente, pega isso aqui de armadilhas e corta umas cordinhas E, de repente, você percebe que tem várias adagas aí que não são mais disparadas A armadilha está vencida Eu falo bem baixinho, isso é pelos anquilosauros Obrigado, Zandaluri Aí, conforme as pessoas forem virando a esquina aqui, eu vou seguindo mais um pouquinho Seria de bom, então, a gente ter batido na torre? Zandaluri, 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 você pisou no local aí? Aqui na sua frente Assim que você pisou aqui Você sentiu uma situação de ô merda Assim, sabe? Estou ficando escondido No caso Ah, não, beleza 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 Cara, quanto é sua CA? Então é 17 Estou mudado Essa armadilha Essa armadilha está muito ruim Você colocou os seus sapatos, Zandaluri, em cima do buraquinho na adaga E você sentiu uma pontadinha assim no seu sapato Eu sei que você sentiu, você pulou para trás e viu uma chuva de adaga subir As adaga vieram toda troncha, a armadilha estava velha Sim, parece que faz tempo que ninguém anda aqui E ninguém dá jeito nessa manutenção das armadilhas Beleza E vocês avistam logo lá na frente mais uma armadilha Essa vocês conseguem ver antes de ser ativada Beleza Ahn, bom, já que talvez os dinossauros tenham traído a atenção deles, por que a gente simplesmente não chama os Onis pra cá? Eu acho que se eles não vieram, com esse barulho todo, eles devem ter algum motivo pra não querer. É. Mas se você quiser, fica à vontade, pode chamar eles pelo meio do canal. Eles estão com medo da gente. Eu também estaria. Cara, o que é isso? Bem... Eu cliquei no Disable Device, mas não tá indo, não. Deve estar lento. Você desabilitou, a madrugada de desabilitar é muito simples. Rapaz... Não desabilitei. Você desabilitou, por que 1 ainda não é falha em Disable Device, você é 20. Você desabilitou. Tá desabilitada, deixa eu ligar ela aqui de novo. Exatamente. Ainda bem que é skill, skill não tem falha. Isso era 20, era muito fácil desabilitar esse negócio. Você desabilitou. Bem, e aqui tem uma escada que aparentemente sobe. A escada que sobe, não é uma escada que desce, ela sobe. Exatamente. Eu acho que subir é a melhor opção. Eu acho. Tem que terminar um andar antes de subir ou querem subir primeiro? Talvez seja melhor terminar um andar pra ver se tem alguma... Loot! Não, eu ia falar porta. Uhum. Ou uma emboscada que ela a gente suba. Encurralado. Mas de qualquer forma ainda temos que procurar lançar então. É, bom, a gente pode terminar um andar então. Uhum. As vezes vocês vão andando com tensão redobrada, afinal de contas vocês já pisaram em uma armadilha. Então o local aparentemente tá cheio de armadilhas. Então a Mirai vai olhando em todos os cantos assim, procurando armadilhas. A Zandaluri também. A Mirai usa o fato dela de Kitsune tentar farejar algo estranho no ar. A Zandaluri usa os olhos de drol dela pra ver melhor. E continua examinando com todo cuidado. Enquanto isso, o Iori faz carinho à cabeça da Elinor. É, é. Olha, se a gente tá andando muito devagar vai passar o tempo da minha magia. É. Então, capaz de ter que dar light mesmo. E tipo, eu tô com o Tatic Mad ligado o tempo todo. Eu tô em cima da... Enquanto... Por enquanto foi uns dois minutos mais ou menos essa... Exploração desse andar. Então, o arco-íris que eu tô pisando é mágico, tá? Isso. Que a Elinor é muito sincronizada. Curioso, velho. Vocês veem uma pequena abertura aí. Logo à frente. Que aparentemente dá pro centro da pagoda. É, pelo visto a gente entrou pelo lado errado. Uhum. Assim que todos estiverem vendo, eu descrevo. Uau. Manda a ver. Tá tocando alguma coisa? Não. Tá tocando uma música. Não, é. Carp? O coração da pagoda neste andar está destruído. As poucas paredes restantes nesta área estão desmoronando. E apenas a presença de quatro enormes pedras de pedra. Esculpidos com ilustrações de dragões batalhando parece manter o edifício em pé. Teias grossas. Teias grossas frente aos quatro cantos da sala. Uma central da pagoda é a mais danificada. Um enorme rasgo no chão. Um enorme rasgo no chão. Um enorme rasgo no chão. Um poço de verdes ingrimes. Que desce até um abismo escuro forrado por teias. Então tem um buraco enorme aí no chão. É bizarro porque eu ouvia mais alto do microfone do Caio do que do meu PC. Que bizarro. Tem que tentar talvez organizar seu som aí. Não sei. Pra mim tá ok. Ah. Resolvido isso. Depois eu faço o som sair pelo Discord e sair pelo ouvinte. Tranquilo. Ah. Vocês então veem esse buraco enorme aí no chão. Quatro pilares. E essa estranha sala. Ah. Ô Nis. Vocês estão por aqui? Ô Nis. Aranha gigante. Plantas mágicas. Nesse momento. Eu peço. Vocês falarem iniciativa. Bom. A gente chamou pelo menos. Eu posso recusar? Se não quiser não agir. Não precisa. Nossa. Eu vou ser o último. Tem problema não. Você se move comigo. Eu tô literalmente cavalgando. Ele deu. Maldita zarana. Tem que aumentar minha iniciativa em dois. Por causa do terreno favorito. Pera. Pera. Caio. Eu sou considerado um animal companheiro da Lenore. E tipo. A gente age junto? Não. Traga. Se ela tiver que carregar. Ela pode carregar. Mas ela vai andar metade do deslocamento dela. Porque ela não é um cavalo. Eu vou fazer um cavalo. Aí é pra fazer uma coisa meio alinhazinha. Já sabe. Na próxima. Na próxima. Faça um esquincinho. Esquincinho. É um cavalo. Ó. Não é por nada não. Mas eu tenho. Eu tenho um bicho feito. Tá? Pode virar um cavalo. Se você virar uma criatura. Se você virar uma criatura. Large. Você consegue andar de boa com ele. Que você é médium ainda. Beleza. Nesse turno. Vocês estão lançando surpresas. Vocês não perceberam nada. Tem criaturas invisíveis aí. Eu consegui localizar elas. Assim que elas acabassem invisíveis. Não se preocupa, Fox. Elas não têm. Greatly visibility não. Ah. É porque. É. Ela. Tem uma percepção melhor. Pra ver coisas invisíveis. O problema é que é mais 5. Contra menos 40. Das criaturas. Sim. Eu não sei se elas se mexeram ou não. Não. Fox. Vocês olham aqui do lado. E. Do ponto de uma teia. Vocês veem. Uma aranha. Aranha. Vocês veem. Essa criatura aqui. E se preocupa que do lado dela. Do nome dela. Tem o número 2. Você fica. Cadê a 1? Tipo. É uma criatura. Uma aranha. E ela tem uma espécie de corpo humano. Debaixo dela assim. Sabe. Que ela. Usa pra se disfarçar. Mas ela tá meio que abandonando na forma humana. E apenas usando a forma aranha dela. E cara. Que coisa bizarra. Até porque ela se disfarça pra quem? Esse troço aí. Ela consegue a entrada do corpo. Se ela consegue. Tá. Ok. Beleza. Pra mim o pior ainda é o nome. Aranha. Parece muito meme. É. Eu imagino ela fazendo aquela carinha assim. Tipo. E. Ela surge do lado. Se for um lado. Assim. Invisível. E vocês veem uma. Uma proteção mágica. Rodeando ela. Sabe. Alguma magia. E cara. Ela gospe. Uma teia. No teto. E vai balançando. Até aqui. E se joga em cima de você. Mirail. Oni aranha. Oni aranha. Iuuu. O seu inimigo do bairro. Pule em cima de você. Ao fazer isso. Ela te causa 2dc de dano. Nossa. Mas eu fui. Ela toma 1dc de dano. Ela toma 1dc de dano. E ela te borde. Toca a música de Wrecking Ball. Por favor. É. 22% de toque. Ah. De toque. Eu acho que não deve ser essas coisas. Ah sim. Menos 1. Tá errado isso aqui. Antes que a internet começou a dar uma falhada aqui. É então. Veio tudo cortado. Ah. Eu veio cortado? Isso. Você tá bem robótico. Você, o Fox. Ele também tá ok. Eu acho que pode ter sido o servidor. Pode ser. Agora tá de boa você, Caio. Ah. Eu tava ok aqui. Bem. Em todo caso, Fox. Esse 1 aqui tá errado. Esse 1 aqui tá errado. É um d8, tá? Não sei porque é do esse 1. Tá bom. Ah. Ela te causou 20 de dano. E rola fortitude. Agora que eu percebi que a gente não tem healer. Agora que eu percebi que a gente não tem healer. Ah não. Verdade. Como não? Eu esqueci que a Caio não tá aqui. Ela não é a única healer. Ela não é a única healer. Ela não é a única healer. Ela é a healer em qualquer grupo. É que ela é o urso. Eu me confundo. Que preconceito. Fai, os ursos também curam, tá? É que é tipo um urso uma parruda. Tipo, você derruba portas. Não cura. Tá, você cura. A criatura... Ela basicamente usou a teia pra pegar impulso e jogar em cima de você, Fox. Ela usou o corpo dela, o peso dela pra te causar dano. E depois ela te mordeu. Então eu te causei o dano de queda lá, que foi 10. Aí mais o meu dano aqui. E ela te morde. Quando ela te morde, ela te injeta veneno. Veneno entra na sua corrente sanguínea. E você... Toma. Dois de dano de força. E você vê os seus músculos ficando roxeados devido ao veneno que ela já tá em você. Vez da criatura 4. Tá onde? Beleza. A criatura 4 tá onde pra cacete? Assim, cara. Eu... Eu... Eu perdi só... É... Eu perdi minha vez? É que você tá nascendo surpresa. Surpresa. Ah, entendi. A criatura 4 tá aqui atrás. Ela olha pra você, Nanda Luri. Ela olha pra você, Nanda Luri. E ela gosta de uma teia em você. Pegajosa. E ela erra. Ela joga a teia dela. Sei lá onde, cara. Ela gosta pra cima. Criatura 5 que tá aqui. Ela tenta fazer a mesma coisa com a teia em você também, Nanda Luri. Ela pega a... Gospitei em você. 32 quando você sai de toque. Te pega? Pega. Então você está entangled pela teia dela. Beleza. Beleza. Vem... Aranha, desculpa. Falta duas aranhas. Girem que aranha 1 e aranha 2, né? Peraí, não. Eu pulei alguma aranha? Aí eu vou... Girem todas as aranhas. É mais fácil. Giro o turno é mais... É mais fácil. Beleza. Aí falta aranha 1 e aranha 2. A aranha 1... Ela faz a mesma coisa que ela fez com o Fox. Ela usa a teia pra te jogar em você. Por causa do dano de queda em você. Então, na casa 2, desce de dano em você. 8. Ela toma 1 desce de dano. E ela te morde. Foi. É... 35% é a Fat Footage. Se 16% é Fat Footage, não fica. E o dano é... 16. Beleza. E rola Fortitude. Peraí. Peraí. Acho que eu tomei dano de força também. Sim. Você também está envenenado. Ela injeta o veneno nas suas correntes sanguíneas. E você toma... 1 de 3 de dano de força. 1. Então, anota aí 1 do seu dano de força. Beleza. Bem, a... Tem um bom dano de veneno melhorzinho que eu usei pro Fox, né? Bem melhor que essa caveirinha que eu usei pra ele. E a aranha 3, ela apenas olha pra vocês. E mexe as patinhas. Não tem que fazer nada. Aranha 3 ainda. A 3 está aqui em cima. Achei. Agora virou o turno. Agora você pode agir, Miraiu. Começa rolando Fortitude. Queria não. Bem embaixo. Rapaz... Você está ok. Você não sente... Você não sente... Você não sente sua... A sua força drenada nesse turno. O que você faz? Certo. Quando ela se jogou em mim, ela me derrubou? Não. Ela se jogou em cima de você e te causou dano de queda. Você não ficou prole, não. Entendi. Certo. Hum... Eu vou me movimentar nesse turno. Vou dar uma acrobacia pra vir pra trás dela. Beleza. Então rola o seu acrobatics pra não ter oportunidade. Uhum. Arlino, você tem algum ataque? Oi? Arlino, eu tenho algum ataque? Qual a morde? Ah... Eu posso atacar, mas em geral eu prefiro não. Ah... Tipo, você flanqueia? A pergunta é... Isso é ameaça? Ah, tá. Cara, atualmente eu acho que não. Ok. Eu tenho uma arma, mas acho que eu não estou usando ela não porque eu preciso da minha mão pra conjurar. Mas você está na forma de urso? Eu não tenho ataque de garras porque eu peguei... Como é que chama? Você tem mordida? Eu peguei visão. Ah, tá. Eu estou tentando aqui, mas o botão está meio travado. Beleza. Tranquilamente. Você passa pela aranha e ela nem percebe que se pulou por ela. Ela passa rápido e vou tentar derrubar essa desgraça. Você vai dar um trip na aranha, cara? Vou dar um trip na aranha. Eu sei, mas é de graça. Toda vez que eu chego em casa, a aranha da vizinha... De contas, são mais patas pra se acertar, né? Beleza. Eu acho que... Eu acho que essa aranha não tem bonita contra a trip, viu? Peraí. Ela não tem bonita contra a trip. Que coisa. Mal feito. Você bate na pata da aranha e ela cai no chão. E ela leva uma lapada. Parece que você é o Huger, seu Eluard. Não, porque eu só faço isso uma vez pra rodada. Beleza. Nossa, como meus macros são devagar. Pronto. Você derruba a aranha e bate nela. Olha, minha SA é 25, portanto no chão é 21. Mas eu dei um charge agora, então vamos botar essa trucinha. Então você enfia sua Kukri nela e causa 30 de dano. Foi um belo dano. E crava ela nas costas da aranha. Cuide de dor. Vez da aranha 1. Aranha 1. Você pulou a 2, tá? Pulou a 2? Verdade. Pulou. É que você tá com o timing do... E ele tá mudando somaticamente, né? Uhum. Tem que desabilitar esse negócio depois. Eu acho legal mostrar mais não mudar. Esquece a web, tá? Não precisa fazer lá não. Beleza. Deixa eu ver. Essa aranha aqui, ela tá no chão, né? Então ela só morde você, Fox. Ah, pronto. É... Eu acho que eu caí. Hã? É... Pera aí. É porque eu não entendi. A aranha tá te mordendo. A aranha tá contra a CA. Pera aí, ela tá me mordendo por quê? Porque ela tinha vez dela. Qual a aranha que você tá me mordendo? Porque eu não tô vendo. Ah, você se mexeu. Ah, ela se mexeu. Ah, sim. Eu bati, aí saí andando e cheguei lá pra fora. Ah, ok. Entendi. Então ela bate você, então. Essa aranha que eu bati, ela vai tá com uma penalidade de servo. Beleza. Ela tá com você, então, Peppa. Sem problema. Acho que ela tem que levantar porque nós estamos cinco pés do chão, tá? Ah, você tá cinco pés do chão? Você tá voando o nome assim? Mas, até aí, levantar uma ação de movimento, acho que ela faz isso de boa, né? Beleza. Esqueci que você não ameaça. Então ela só se levanta e te morde. É... Trinta. Dano é... Não é aquele... Aquele... Um, não. É um D8. Você acerta? Acerta. Quatro de dano. Ela morde você. O seu pelo pelo pudo. E... Só que ela não consegue... E já tá um veneno em você. Seu pelo é muito protetor contra veneno. Uhum. Vez Aranha 1. Cara. Aranha 1. Ela dá um pato deduz pra cá. Olha pra você. Miraio. E te morde. Ah, desgraça. O dano é um D8, tá? Uhum. O dano é dois. A gente devia ter entrado falando... Grupo de dedetização... Grupo de dedetização... Grupo de dedetização... Mariana não. Tá muito baixo. É. A gente devia... Alô, tá ouvindo? Agora sim. A gente devia ter entrado nessa casa falando... Grupo de dedetização... Dedetização da garça... Não é? Beleza. E rola Fortitude, Fox. Tem que ter um... Portitude, Portitude. Assim não, né? Agora você está duplamente envenenado. O DC aumenta. Mas ele já não tinha passado? Tinha, mas ele só cortou de novo. Ele passou pra não tomar aquele turno. Não é passar uma vez e acabou. Ah, entendi. Sua vez, Elinor. Tá. Pera aí. Bom... Então... Você não jogou dano desse veneno agora. Não, é que não causa dano agora. Você está envenenado. Ah, certo. Só aumenta o DC. Ahn... Bom... Primeiro lugar... Todo mundo cura... Deixa eu ver quantas magias eu tenho. Quatro dessas. Então tá, vamos lá. Todo mundo cura isso. Quem não tiver tomado dano... Pode... Como você começa a mexer suas mãozinhas aí? Não. Ela não pode. Oi? Ataque de oportunidade? Não. Não é ataque de oportunidade. Ah, desculpa. Enquanto você mexer suas mãozinhas aí... Essa aranha aqui que ficou só olhando pra vocês... Mexe as dela primeiro... E dispara nissois mágicos em você. Ah, tá. Só põe inteligente. Eu não vi isto. Ela te causa oito de dano... E você rola um teste de concentration... Eu não lembro o DC. Deve ser quinze mais oito ou vinte mais oito. E mais o nível da magia que está usando. Mas não sei se é quinze ou vinte. Deixa eu dar uma olhada rápida. É... Eu abri aqui. Trinta e oito. Passei. Passou. Falei olhar. Falei olhar. Falei olhar. Falei olhar. Pode curar. Então tá. Ó. Seguinte. Todo mundo cura vinte e dois. Quem não tiver tomado dano ganha doze de vida. Falei. Tem por hora. É dez. Ó, tá. Foi? É dez. É dez mais dano mais nível. Ah, beleza. É que... Magic me sai bastante. Meu Deus, que dano é esse, né? Uhum. Todo mundo aí que não tomou dano tem doze de vida extra agora. E quem... E pra quem a cura passou também, tá? Ah, beleza. Beleza. Então, vocês... Tipo, a... Inor cura vocês. Vocês... Restaurada. Só vez anda, Luri. Deixa eu ver aqui. No estado que eu tô, eu consigo... Ativar com a arma? Eu acho que sim. Eu acho que você só tá com... Você tá entangled, eu acho. Só marcar na sua... Ah, mas a questão é tipo... Ela vai estar falando de ataque de oportunidade se ela tirar, eu acho. Sim. Eu acho que ela tem o Improved já, não tem? Sim. Ah, então? Vai fundo. É, você tá entangled. Só marcar entangled e mandar bala. Mas rola fortitude primeiro. Só um minutinho que tá dando nada. Você tá com statica, viu, Mariana? E tá bem baixo o seu som aqui. Ah. Pode ser que dá? Eu não sei por que. Eu nem mexi no... É mau contato. É mau contato. Uhum. Beleza, você passou nesse turno, você passou no próximo e você está curada. Então pode atacar. Ai! Acho que... Explodi alguma coisa aí. Só statica. Só statica. Ah, é. Bom, vou dar full ataque no arco. Perfeito agora só. Perfeitamente. Você vai tomar a oportunidade. É porque eu tô usando o microfone do João porque o meu morreu. Beleza. Eu posso dar um passo de ajuste ou entangled não deixa? Pode, pode sim. Eu vou atirar na kit soltou mísseis mágicos. Beleza. Então você dá um passo pra trás. Mira naquela aranha que acabou de usar magia e dispara um chumaço de flechas nela. Você acertou a primeira. Foi crítico aqui? Se você não confirmou, né? Porque... Perai. Caralho, eu vou desabilitar esse negócio do turno. Turn order. É ele que tá deixando dentro. Não, é ele que tá fazendo pra avançar o turno. Sem necessidade. É. As aranhas estão tudo perdendo turno. O 1 não confirma. Como é que funciona? Não confirma porque não passou mesmo. O 19 lá não é, né? Ó, se eu contei corretamente, o dano é esse aqui. Bem, você mata a aranha. Tem mais uns danos pro turn check. Você, tipo, dispara a flecha daquela veja da aranha. Tu, 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 tu. Aaaaaaah! Tipo, você senta uma... No meio do peito dela, começa... Uma gosma verde, assim. Aaaaaaah! E ela se encolhe dentro de si mesmo, assim. E cai no chão, como uma... Uma fruta murcha. A gente só precisa de um mago aqui. Beleza. Aranha 4, ouvindo isso, ela... Vai caminhando aqui, tipo, por cima da... Em cima da... Um teto, você tá andando no teto sem chegar até aqui. E ela conjura uma magia também. Ela conjura uma magia... E vocês veem várias aranhas... Se formando ali. Ali aonde? Onde ela tá. Ela tá conjurando uma magia ou ela já conjura uma magia? Ela conjura uma magia. Ela conjura uma magia. Me moriu ali. Me moriu ali. Ah, tá. Tudo bem. Vocês viram as aranhas, ela trocando de lugar com ela. A aranha 5... Vem até aqui. E faz exatamente a mesma coisa. A aranha 3... Ela morre. É o Vaynerd. É, é, é. Minha vez? Minha vez? Uhum. Pô, gente. Mas vocês nem pra saírem dos respectivos lugares pra eu poder agir, né? Eu ainda nem agi. Vem, nerd. Eu tô voando, tá? Se você baixar um pouquinho, você consegue passar por debaixo de mim. Sim. Eu tô em cima da Elinor. Sim, eles vão atrapalhando o caminho. Beleza, então. Então eu largo meu arco no chão. Movo, saco a espada. Eu tô debaixo da Elinor. Veio aqui, Elinor e Ori. Rapaz. Que loucura. A gente acabou de formar o Megazord. É. Eu tô movendo aqui pro lado do Vaynerd, mas eu tô ocupando o mesmo lugar que ele, tá? Só pra não dar problema. Beleza. Eu uso uma Swift Action, faço um Jutsu. Espera que eu tô ativando o Jutsu. E ataco a aranha que tá atacando a Mirai. Beleza. Agora você espera pra ver quando que vai rolar. Crítico, 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 crítico. Rola, 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 rola. Caralho, quanto crítico. Bom, tem crítico. Eu acho que o haste não conta. Droga. Beleza. Então foram todos os ataques, né? Menos o haste. Menos o haste. Você acertou todos os ataques e confirmou o crítico. Então eu acho que você fez picadinho de aranha. Gente, só um teste. Como é que tá meu microfone? Bom. Muito bom. Valeu. E aí... 14 mais 4, mais 14, mais 2, mais 20. Mais... é isso, né? 54. Então você não matou a aranha, mas tá quase. Então você vem e faz uns cortes, ela com as espadas emitindo raios do trovão e executando a aranha aos poucos. Cara, tá muito lerdo o Rovingt, hein? Puta que pariu. Uhum. O voador de dados dele tá lerdo. Tá super. Eu deixo fazer depois do Mirail, Kai. Beleza. Então... Sua vez, Mirail. Eu vou fazer mais ou menos parecido. Tá baixo o som, Fox. Agora o Fox tá lá. Rapaz, Ted? Não, pode dar. Eu acho. É... A cor vacilha. Só pra ela perder a defesa logo. E... Vou ser mais sucinto. Só vou dar um ataque. Beleza, tranquilamente. O Mirail tá recuando nessas... Eu fiz jogadas de dados. Nossa. Você tem mais dois por causa dessa acrobacia, aparentemente. É, ela tá sem destreza e eu tenho mais dois. Tá sem destreza? Então ela tá fatfooted. Você conseguiu acertar sim o crítico. Boa. Então você... Basicamente... Tipo, dá um... Um salto pra trás, assim. A aranha fica meio... A bobada. E você enfia sua crook na testa dela. E você matou ela, né? O dano foi alto pra cacete. Eu bato e recuo um pouquinho. Fica aqui atrás. Caralho. Eu tenho que jogar em uma fortitude, viu? Aí rola... Verdade, joga essa fortitude. Não afeta a jogada de ataque. Bem lembrado. Vinte, por favor. Com vinte. Eu fiz o teste, rovinte. Joga pra mim. Rapaz. O segundo sempre que conta, né? O segundo é uma merda. Por isso que eu só clico uma vez, entendeu? Que é pra não passar desgosto. Justo. Eu rolei a três... Eu perdeu três de força. Tá. Vou voltar aqui. Beleza. Eu quero achar as configurações dessa bosta. Beleza. Agora é você, Iori. Eu tô com uma varinha de missile mágica na mão e eu preparo só um pra que se alguma das aranhas for conjurar alguma magia, vai tomar. Deck azul contra deck azul! É muito calma aí, velho. Corrindo aqui. E... Fora aí. Fora aí. Ah, missile mágica, tá certo. E... Roll knowledge, pra saber que diabos é esse. Beleza. Como assim? Que que é essa criatura? Ah. Cara, é uma aranha. Ela é aranha mesmo. Ela é uma criatura... Não lembro que tipo de criatura que ela é. Deixa eu ver. Eu acho que é... Estou falando na área essa bosta. Deixa eu verificar aqui. Ah, magical beast. Errei. Que tem a capacidade de se transformar em humano. E tipo... Funciona a forma humana, né? E ela é... Costumam ser feiticeiras. Então é uma assembleidade de feiticeiras. Então elas são capazes de conjurar magias igual feiticeiras conjuram. Não são tão poderosas assim, sabe? Magias não são tão elevadas. Mas são capazes de conjurar algumas magias. E esse veneno delas é chatinho também. Elas são veneno que não é tão... Que é bem chatinho de enfrentar. Tá. Beleza. Beleza. A aranha 2, que tá aqui, vai tentar morder você, Vaynerd. Ela vem e vai calar a boca em sua direção. Eu acho que eu te peguei. Vamos ver se tem alguma CA que você possa chorar. 28. O dano não é 1 não, tá? É 1d8 que tá errado ali por alguma razão. O dano é 6. E rola fortitude. Ou ficou provavelmente no ponto de vida temporário. Ele rola ainda? Então não, então não roda. Você perde sua vida temporária dada pela Eleanor, mas ela absorve todos os efeitos negativos do veneno. Sua vez, Eleanor. Pô, Eleanor. Tá. Parece que tá tudo pro controle, né? Uhum. Eleanor dizia assim, quando o Mirai vomita toda a força. Não, não. A Mirai, ela tá murcha. Tá murchando, assim, sabe? Ela tá verde. Tem uma mordida no braço dela, aquelas duas fengues da aranha, e tá saindo uma coisa verde, espalhando pro braço dela. E... E agora? Eu cuido primeiro da Mirai, ou a gente tenta... Cuida da Mirai! Então tá bom. Prender as andadoras do lugar não faz muita diferença. Mirai. Por favor, dá seus males aí pra mim. Eu tô com 5 de força negativo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar isso. Se não, eu faço outra coisa. Se eu pego 5 de força negativa, eu quase morro. Olha, disse que você pega o Poison. É. Mas eu não sei se quer dizer que você pega o Ability Damage. Não. Eu acho que isso é um Poison. Eu nunca consigo pegar. Se você tiver a força de alta, já resolve. Dá um Poison aí. Mirai, basicamente a Elinor controla a magia, e da seu braço, que tem aquelas duas marcas assim de veneno, sai de um líquido verde, espesso, e vai em direção a Elinor, e ela absorve. Você não se sente... Você ainda está fraco, mas você sente que ela melhora. Aquela coisa que derava a sua força, parece que sumiu. Elinor, surge no seu braço uma marca de veneno. Mirai, eu vi piores. Zendaluri, rola fortitude pra gente. Beleza. Será 15 desse? Você passou, você foi curada do veneno. Aeee, uma vez na vida eu me curei de veneno com save. Primeira vez. Pode agir. Tá, essa aqui do lado está ameaçando a gente ainda. Ainda está ameaçando, acabou de morrer o verde. Tá. Atira nas outras, por favor. Eu vou atirar nas outras que estão longe, então. Para de ser KS, vai. Eu não sou KS nesse jogo, tem 4 meses, você não pode reclamar de mim. Eu abalo os braços. KS aqui sou eu. KS aqui sou eu. Beleza. E você dispara a... qual delas, a 4 ou a 5? A da esquerda, que eu não tô vendo o número. 4. A da esquerda é a 4. Beleza, você acertou o primeiro tiro. Vou rolar um D6 aqui. Deixa eu pegar um, você acerta ela. Ai ai. Pobre criatura. E ela tomou... 13 de dano, né? Aí, o segundo tiro, você simplesmente erra, porque passa longe. O terceiro, você não acerta ela, mas acerta uma cópia dela. Você erra por menos de 4, você destruiu uma cópia dela. Então, você destruiu uma das cópias dela. Beleza. Eu não acho pobre criatura, não. Porque se tem inteligência, ela devia ter conversado. Bem, vez da aranha 4... Eu vou fazer uma coisa que ela sei que não vai dar certo. Mas... Quem sabe, né? E daí dá certo. Começa a... A mexer as patinhas dela, né? São 4 aranhas. 5 aranhas lá mexendo as patinhas. Zé nem mais 4 clones dela. Ela mexe as patinhas assim. Olha umas palavras arcanas. E ela gosta pela boca dela uma gosna. E vai em relação ao seu acus da Luri. Ela soltou magia? Sim. Vai missão mágico nela. Ah, beleza. Desculpa. Fael, o missão mágico desaparece no ar. Ela tá com shield? Uhum. Não, desculpa. É a mage que me sai. É a mage que me sai. Desculpa. É... Mage Armor. Esquece. Mage Armor funciona. Cacilda? A varinha do... Coisa. 10... Mais... 21... Rapaz. É... Minha magia é nível 2. Que é... Então é 33 de concentração. Não é uma varinha. Ele engata assim. É uma metralhadora o tempo inteiro, mano. Deixa eu ver o que eu tenho de concentração. Eu tenho 10 de concentração. Eu tenho que colar um 20 no dado. Pra eu conseguir... Só parece que é 20. Não. E a magia traz que desfaz no ar. Isso. E ela toma um 21 de dado. Tá aí, Yuri. Eu ia dar... Eu ia dar greasy no seu arco. Eu aproveito que Yuri tá perto de um hi-fi. Já que a 4 não conseguiu, a 5 eu tento fazer a mesma coisa. Só não posso parar de novo. Ela mexe as mãozinhas no ar, assim, as... Seis ariãs faz uma coreografia de K-pop, assim, sabe? Pra congelar magia. Uhum. Ela olha pra você e gospe, Mariana. Rola reflexos. Mariana. Mora, vai. Mariana. Sai de Matrix. Rola reflexos. Rola reflexos. Mano, eu tô presa com um monte de teia. Rola reflexos. Tem uma sacra fina, assim, que eu tô passando aquela gordo pensando em você, assim, escrevendo seu arco. Mas esse arco é meu xodó. Eu vi pra ela... Oh, o que é isso? Poxa. O arco, não. Sua vez, hein, nerd. Eu dou um passo pra frente e vou fazer um full ataque na aranha e cochicho pra Zandaluri. Se você tiver que escolher entre o arco e a Xalelu. What? A Xalelu, claro. Crítico. Eu não sei se 22 confirma. Ela tá comendo o CA. O Fox roubou o CA dela. Era só pro mão redonda. Ah, então não. Que medo esse 40. Você acertou o primeiro golpe. Foi um belo golpe. Segundo você errou. Eu acho. Sim, acho que você errou. Mas acertou o primeiro. Você fez um corte nela, você tirou uma pata dela. Sua katana. Rodou o turno. Mirai, a sua vez. Eu vou lá fazer o meu voca de KS. Vem pra cá. Vem pra você. Você sai pulando pra lá e pra cá. Tchuf, tchuf. Pega a sua afdaga. E erra. Eu acho. Ela tá sem destreza. Ela tá flash footage. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Você acerta e você mata ela. Você pula em cima dela e crava sua kukri nas costas dela e faz um rasgo. Deixando aquele liquido verde, espesso e denso e mal cheiroso cair por todo o chão. Que desnecessário. Iori, sua vez. Mesma ação da outra vez. Tipo, pra preparação, se alguma das suas magias eu bato. Aranha 2 morreu. Aranha 1 morreu. Elinor, sua vez. Fortitude, né? Uhum. Elinor deve ser posto de fortitude. Beleza. Passou o primeiro save, passou mais um está curado. Beleza. Sabe a aranha 5? Diga. Eu vou... Despelar as magias dela. Você vai despelar nela? Vou tirar... Se bem que não precisa, né? Não sei se precisa tirar essas... Então tá. Desperdício. Tá bom. Faz alguma coisa? Tá. Eu gasto minha ação de movimento pra pegar um crossbow e atiro com um light crossbow nela. Beleza. Só pegando um urso e atirando com o crossbow numa aranha. Não precisa sair de cima dele numa caixa que eu tô atrapalhando. Não, pode ficar. Nossa. Tá voando, sai. Pode dar o dano aí. Rapaz. Deixa eu confirmar, peraí. Olha assim do lado pra Elinor, mano. Dezenove. Beleza, Peppa. Agora que é a parte triste. É verdade. Rola um B6 aí. Droga. Você tira uma... Você tira uma... Agora as aranhas fake. Ah, beleza. Mas foi na testa da aranha. Aranha real. Aranha real. Tá morrendo de medo. Ela vai ficar. Sua vez, Andaluri. Nossa, Elinor. Eu não sabia desse seu talento aí, não? Não sei. É verdade. Elinor só falou os 6 que eu tô atontando. Não, não fala. Ah, eu cliquei. Cliquei errado. Felizmente, eu falo os 6 também. Certo. Então eu disse, uma mulher tem que saber se defender, né? A mulher tem que saber bater numa aranha, se eu ia ter falado algum tipo. Olha, gente, um dia eu cliquei, um dia vai. Ah... Cara, o pior é que o Elinor só tá bonito no rovinte, esse negócio, na Twitch. Porque parece que tem pilastras bonitas aqui por conta da iluminação. Eu também achei. Eu achei o 6, né? Essas pilastras 3D aqui. Tá bonito, né? Beleza. Você errou aquela lá que é 15, mas eu sou só as outras. Outras duas. Tá. Você atacou com a aranha? Ah, 4? Mesmo a 4 que eu tava atacando. Se aparecer de novo é porque provavelmente ele vai rolar duas vezes, tá? Só tô esperando. Tô rolando um D5 aqui. Faz. 1. Você acertou a aranha. E a outra você tirou uma cópia dela. Eu tenho um crítico ali. Que não foi um crítico. O crítico é o Rache. Ela tá com o Rache? Não, não tô com o Rache não. Eu falo pro Iori. Iori, que bom que você não descobriu que essas bichas eram inteligentes antes, porque eu não queria esses troços horrorosos na caravana. Beleza. A aranha 3, ela percebe que não tá dando muito certo essa estratégia dela. E ela... Quanto é o deslocamento dessa tia? Eu acho que eu vou usar a minha habilidade especial. A 3 não morreu. 3 não, a 4. Eu errei o número. O número de deslocamento é... 50 feats. Beleza. Cara, ela usa a teia dela... Tipo um shilling, sabe? Pra te projetar. E vai... Voando tipo em círculos. Tipo um spin, sabe? E o pior é que o Stenoliro tem um nome. Essa habilidade que ela tá usando. É uma muito legal. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Baselade! Eles deram... Eles deram... Eles deram... Golpes marciais pras aranhas. Achei muito legal. Esse será que tinha visto o nard colorido já. Sério? Já? Caramba! Ela acabou de usar pra você o ataque da Lotus Circular. Em você, basicamente. E ela vai rodando. E taca você. Iori. Se ela gritar o nome enquanto tu faz, eu dou uma dúvida. Beleza. Ela ataca. Ataque da Lotus Circular! Te morde. Só no tira um. Isso é um charge, em outras palavras. Um charge aéreo. Depois ela cai no chão aqui. Só no tira um de novo. Tira um, por favor. Vai ser muito engraçado. Oh, é 30. Quanto a ser anormal? Desculpa. Acho que é 10. Não sei. O dano é isso aqui e rola fortitude. Vai ficar no ponto de vista temporário. Ah, vai ficar no ponto de vista temporário. Tendoso. É da puta lá o Gui. A aranha, a aranha 4, ela faz a mesma coisa. Só que, na miraia de novo. Então ela dá um charge aqui. Tem um piranha no frente. E te morde. E ela cai no chão. É, 20 contra CA normal. Que eu dei um charge. Ela tá com 27 por causa do ataque furtivo que deu. Eu pulo. Você pula do ataque dela. Leonard, sua vez. Beleza, eu vou dar um passinho ali pro lado da Eleanor. E atacar a aranha 4. Com golpes sequenciais. Eletrificados. Quer gritar o golpe? Morre, coisa feia. Morre. Morre. Daimon. Eu não perguntei nesse mundo. Beleza. E você dá um golpe na aranha. O segundo você erra. Por muito pouco. Mas erra. Aliás, espera aí. Ela deu charge. Ela caiu? Ela tá caída? Ou... Não. Depois de ela dar charge ela vai atar pro chão. Aqui tem 4 aranhas aqui. Você tira uma cópia dela. Agora ela tem apenas 3 aranhas. Sua vez, Miraio. Ah, que desgraça. Essas duas estão com várias cópias. Sim. Essa aqui tem 5 aranhas aqui na frente dela. Ela e mais 4 clones. Essa aqui tá com 2 clones. Eu só dou um ataque por turno. Aranhas malditas. Tá. Na dúvida eu vou recuar. Vou dar acrobacia e voltar a voar fundo. Não quero levar mais coisa em mim. Vou levar as acrobacias. E... Ah tá, safada. Beleza, ela perdeu a CA, né? Essa aranha aqui. E foi 25 pra acerto. Beleza. Não, era 25 pra acerto, né? Porque... E deixa eu ver se eu acerto a aranha certa. Você tirou uma cópia da aranha. Tem duas aranhas aqui agora apenas. Uhum. Iori, sua vez. Bota o fanat de Seroth na stream. Ah... Ah cara, eu mantenho a ação. Tipo, se alguma delas fosse a magia, eu... Taca o missão mágico. Beleza. Ele nurse, sua vez. Pergunta. Eu posso dar passo de ajuste com o Iori nas costas? Ah... Eu acho que não. Senão é um cavalo. Beleza. Eu tô voando em cima da... Da linoa. Porque eu não sei se tem regra pra eu montar ela. Acho que eu teria que fazer um teste de cavalgada. Não ia dar muito certo. É verdade. É verdade. Ah, é mesmo. Eu tô só flutuando em cima da linoa, basicamente. Então, beleza. Eu vou dar um passinho de ajuste. Eu estou ocupando o quadrado que o Iori está ocupando agora, tá? Beleza. Eu vou me colocar aqui do lado da Mirai. Só pra proteger a Mirai de eventuais poisons. Porque isso daqui é... Custa quase nada mesmo. Toma um Kurilite. Ganha 12 de vida temporária aí, Fox. Tá bom. E o Norte toca a Mirai. Você se sente revigorada. Suas sardinhas do rosto. Como as vermilhas. Ah, é. Pera aí. Não, não, não. Ainda tem que fazer uma coisa. Ah, Fortitude. Verdade. Eu já tirei o veneno do seu... Passou. Pode tirar. Sua vez, Andaluri. Ok. Vou... O microfone ataca novamente. Gente, desculpa. Deu pau de novo no meu microfone. Sem problema. Tranquilo. Vou fazer full ataque. Aqui na aranha é assim. Eu ainda amando o nome desses bifes, viu? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da aranha. O Rapid Shot. Eu cliquei, tá? Uma hora vai. Acreditamos. Até que não foi dano de morado. Beleza. Acho que faltou os danos especiais do Sakurai. Então era o Rapid Shot. Da EQ mais um. Quantas coisas eu rolo? Eu rolo na mão. Um D6. Um D6. Eu acho que era um D6. Então rola dois D6. Elas... Em todo caso, peraí. Vamo... Vamo cópia. É, qualquer coisa usa o acerto do primeiro e o dano do segundo. Outra cópia. Você acabou com as cópias dela. Ah, você tem duas cópias só agora. Essa tá tipo... Dei pela Ana Aranha, mas ela ainda vive. Ela tá com dois DCA porque ela tinha dado investida. 22 ACERTA. 22 ACERTA. 22 ACERTA. É, ela tinha dado no charge. Verdade. 22 ACERTA. 25 ACERTA dela. Essa Aranha aqui, ela vai tentar morder... Ela sabe o que ela faz da vida, na verdade. Eu mordei a Ursa. Ela tá com o raio da Ursa. Eu rodei um ataque de Bite. E a Aranha 5 vem morder a Zandaluni. Enquanto isso. Ela dá um ataque de Bite também. A gente pega 19? Pega. É fofa demais pra fazer mordida. Eu mordi a Zandaluni. Uma hora sai a mordida. Enquanto isso, eu vezo o Vaynerd. Gente, que mordida chata. 26, pega a Zandaluni. Pega sim. Então, rola fortitude pra mim. O dano é um D8. Não, ela não precisa rolar. Ela tá com... Tem que parar? Verdade. Pega dois de dano só. Um D8 absorvido pela sua... Pela sua pele... Mágica da... Eleanor. Sua vez, Vaynerd. Tem dois clones aqui e dois clones ali em cima. Ah, vou atacar nesse. Nossa. Nossa. Você acertou. Confirmou o crítico que ela tá flanqueada. Agora vamos ver se... Você pega. Primeiro ataque. Caralho, devagar esse negócio de rolar. Ah, eu vou pegar uns dados que vou rolar aqui, eu acho. Tô quase pegando minha bolsinha de dados aqui. O ataque é seu. Eu tô em cheio no bicho, não foi na cópia. E o segundo ataque. Cara, eu pego o celular. E daí você faz live de você rolando dados. Segundo ataque, você tirou uma cópia dela. Mas causou 24 de dano, ela morreu já. Não, não. Tem 10 de vida no momento. Mas agora ela tem apenas um clone. São apenas duas aranhas aqui. Uma palhaçinha. Sua vez, Mirai. Tem duas aranhas dançando na sua frente. Dá um passo em pular. Ah, não piso não. Vou atacar só. Peço pra ela que morra. Educadamente. Não. Assim foi não. Não. Essa é 25. Flanqueada... Bem. Cerrou. Mas você tirou uma cópia dela. É. Quando você erra por menos de 4, você tirou uma cópia dela. Então não tem mais cópia. Essa aranha está nua. Meu Deus. Tem duas... Sua vez, Eleanor. Caio, você me pulou. Desculpa, sua vez, Iori. Não, só ataca um missão mágica nessa que está com 10 de vida. Beleza. Você está voando lá em cima, né? E manda missão mágica na aranha com 10 de vida. Ih, você mata a aranha. Os missões explodem nela. E ela explode em Gosma Verde. Calma que esse missão mágica rolou... Eu rolei uma cura, pera. Mas matou. Ela está com 10 de vida. Tá bom. É, vai ser 4 de 4... 5 de 4 mais 5. Matou. O mínimo vai ser 10. Sua vez, Eleanor. Tem apenas uma aranha com duas cópias. Eu vou tirar uma aranha que tem duas cópias. Pra ver se eu tiro pelo menos uma cópia dela. Não. Dessa vez você erra. Sua vez, Eleanor. Ele tem uma aranha com duas cópias na sua frente. Tá, vou atacar, peraí. O die kill? O die kill rapid shot. Eu cliquei, uma hora vai. Enquanto isso a gente pode jogar cartas. Truco. Porra, já? É. Mais 6. 9! Não, tem que gritar assim. 6! Ladrão! E tem que bater na mesa. Eu passava a maior parte do truco sem saber o que tava acontecendo. Agora foi. Foi 2 inclusive. Foi 2 vezes. Crítico. Acertou o primeiro. Conta só o de cima. Acertou o segundo. Beleza. Vamos lá. Quantos ataques você faz, hein? Eu faço muitos ataques. É, eu tenho menos kills. Eu faço muitos ataques que é pra roubar muito frag das pessoas. Foi pra eles que eu me treinei. Beleza, você tirou uma cópia dela que foi no ataque. Tirou uma cópia do segundo ataque. E o terceiro ataque que era... 23 você errou. 16 também. Mas a aranha está nua, não tem mais cópias. É a vez dela. Ela tá fudida. Ela... Ai meu Deus. Ai caramba. Tá contando point blank nesses danos aí? Ahn... Sim. Teoricamente um, né? Mas ela errou os ataques. Quando eu lembro eu conto também. Às vezes eu não lembro. Mas quando eu lembro eu conto. Tem tanta anotação o ataque da Mariana? Sim. A arqueira tem esse problema. A arqueira ranger. Ela dá um passo pra trás. E conjura magia em você, Vaynerd. E ela gospe uma gosma. Em direção a sua katana. Rola reflexos. Tá indo. Ô... Valeu. Falhei. Nossa. Desceu. Desceu da 15, eu acho. Beleza. E ela segue a sua katana. Ela tá toda gosmenta. E ela escapa da sua mão, se eu não me engano. O katana cai no chão. Eu olho assim. Que merda, hein? Sua vez. Eu dou um passo. E faço full ataque. Porque eu tenho a Nermid Strike. Da gris nessa, né? Nossa caranha. O que que tá acontecendo? Essa cena é boa, cara. Essa cena é boa. Toma, filha da puta. Essa cena foi muito boa. A aranha gospe a gosma na sua mão. Ela escapa. Olha com você aquela carinha. E você dá um passo. Dá um soco na cara dela. É, mas eu vou usar essa a ideia. É, mas eu vou usar essa a ideia. Sua vez, Miralho. Vou fazer um full pedo lá, que é esse. O 31 não acertou, não? O 31 acertou. O 2 de dano bateu nela. É que ela não tinha apanhado nem uma vez ainda. Ah, tá. Beleza. Eu tô usando uma barradinha menor pras criaturas aqui pra vocês. Ah, legal. Pra você. Vou tirar a cara das costas. Você acerta e... Um belo dano. E termina com um passinho pra trás. Sua vez, Iori. A aranha tá quase morta. Só a preparação. Se ela for fazer uma magia, eu... Tá com sua mágica. Sua vez, Elinor. Eu guardo o crossbow. Eu espero. O fim da aranha. Inevitável. Sua vez, Andaluri. Eu... Beleza. Eu apliquei menos 2 de CA não. Beleza. Com menos CA. Rapaz. Ela tem menos de CA. Ela tem menos de CA e tem point blank. Uhum. Tá. O 24 pelo menos acertou. O 24 ela acertou. Causou 15 de dano nela. 12 de dano nela. Vez da aranha. Ela dá um десяteriro pra... Não sei aonde. Porque não adianta nada pra ter a Mirai... Ainda em flanqueando, de qualquer jeito. É uma magia na defensiva. Então, ela começa a mexer as mãozinhas assim. Pensa ter essa ponta a mata com a oportunidade. Lógico. Manda bala. Quê isso, Digger? Rapaz... Tô com muito de vida. eu to com 1 de vida deixa eu ver se se eu passo no concentration morreu ou morreu? era nível 2 morreu ou não é morreu beleza o dc é 10 mais 15 mais nível da magia então o dc é 27 vamo lá eu tenho 10 de concentration 27 não do não perdi a magia, se desfez no ar vener de sua vez eu to olhando pra você com 1 de vida hahaha 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 a mesma a mesma armadura hahaha 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 olha lá aqueles olhinhos de pidão assim pra você sabe droga acho que eu errei né deixa eu ver tem um plank e ela perdeu 2 de CA tá com 23 tem mais 4 perdi 21 ah você rola 21 uhum nos dois você acertou porque ela perdeu o flan ah não você montou no flan entendi entendi então ela ta com 23 de CA rola 21 sua vez mirai hora de dar o ks se sentiu o Vaynerd se sentiu é se eu for se eu for Ciceroth ou não eu vou rolar esse ataque do Vaynerd Ciceroth eu jogo esse negócio Ciceroth hahaha eu não quero roubar não ele merece muito desse grupo da cara dela hahaha nos ajuda Ciceroth re-rola hahaha pode re-rolar ai ah é acertou os dois não quero escrever como foi o soco Vaynerd hahaha não então como eu dei um passo pro lado primeiro na verdade eu dei aquele foi um pulo giratório pulado e completei dando dois chutes seguidos na cara da aranha hahaha eu terminei numa posição é Bruce Lee KAKAH e a aranha 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 Bem, as aranhas estão usando cada uma delas, tinham quantas aí? Cinco. Um anel de resistência. Ou vinte, dependendo de como você quiser contar. Um anel de resistência e um amuleto de amador natural. Tá, mas de quanto? Mais um. Mirai, eu chego aí. Você já chegou. Eu peguei um toque pra morrer. Eu tô... Eu tô em cima, eu preciso que você fique na ponta do prédio. Levanta, soltinho. É só pra... Não se preocupe. Em alguns poucos dias, talvez uma semana eu esteja curado. Não, peraí. Pelo menos um... Pelo menos um pouquinho. Um D4. Quatro? Ó! É o último. É o melhor. É lesser. É de graça. Uh! Eu tenho um número ímpar, então já tirou as finalidades basicamente. Uhum. Só tenho que lembrar que eu tô com essa finalidade. É lógico. Se você colocar o damage, ele já vai calcular automaticamente. Inclusive a gente descobriu no jogo do Ebert, que o dano tá sendo calculado de uma forma bem legal. Ele só começa a contar a partir de dois de dano. Então você ter um de dano não conta mais nada. Não, é só porque eu não vou lembrar que eu tô com essa penalidade. Eu vou botar algum simbolozinho no token. Mas ó, tipo, esses pontos de vida temporários aí ajudam bastante nessa luta. Uhum. Ele desdravou o tempo, o melhor é doido. Oi? Dura com os 80 pontos de vida separados. Pouquinho. Dura um combate, né? Doze turnos. Ele dura meio nível em turnos. Ah, então eu já acho que pode tirar ele, porque já acabou e não vou ter o combate tão cedo. Tô. Bem, vocês estão aí nessa sala, que tem esse buraco no meio e tem os copos das aranhas. Aranhas congeladoras, aranhas feiticeiras. Bem organizadas até. Uhum. Uhum. Vamos chegar lá só? Procura a sala, cara. Tipo, se tem alguma... É um buraco ali. Alguma pista? Alguma coisa que ajude a descobrir como os zonins saíram daqui? Algum... Bonçar escondido? Não sei. Vocês... Dão aquela investigada... Tradicional na sala em busca de qualquer... Coisa que possa ter de estranho. E vocês não encontram nada de mais. Vocês investigam esse buraco que tem aí, no meio da sala. E vocês percebem... Que... Tipo, tem uma pequena brisa quente que sai dele, sabe? Ela carrega um cheiro bastante ruim, de podridão, saindo por ele. Um cheiro pior do que o cheiro lá de fora, bem pior. Ele é um buraco no teto ou um buraco no chão? Um buraco no chão. É um poço, basicamente. Em gaming, vocês não conseguem ver o fundo dele. E por ele, sai um cheiro muito pior do que lá fora. E ele tá coberto de... Eu acho que a gente não devia descer. Parece muito perigoso. A mulher vai ficar cobrindo o focinho assim. Quase atordoada pelo cheiro, vai se afastando. Olha, eu ia dizer pra gente jogar alguma coisa lá embaixo pra iluminar, mas se ele tá coberto de tail, acho que não adianta nada. É capaz de você tacar fogo nessa AT e tacar fogo no resto do prédio e derrubar o prédio. Ah, não, não, não. A ideia era mais uma magia light, mano. Porque eu também tava com medo que se o bonsai estiver lá no fundo, eu com certeza não quero tacar fogo nisso aí. Ah, e tipo, a gente não sabe exatamente como os Onis fugiram daqui. Pode ser que eles terem ido por lá. Uhum. Aí tem um Oni lá embaixo chamado Necropepa. Ele fez um buraco, né? Exato. Agora tudo se encaixa. Bem, só um detalhe. Que horas são em Brasília que eu tô referido? 2342. Eu não fiz pra meia-noite. Certo, vocês querem parar por aqui? Vai ter que ser. Beleza, beleza. Então, pessoal, muito obrigado a quem nos acompanhou. Nós estamos aqui na casa das Flores Murchas. Nós estamos no primeiro andar da dungeon que tem vários andares. Das Flores Murchas! E é isso, muito obrigado a quem nos acompanha hoje. Amanhã tem jogo do Peppa. A gente vai jogar... qual que é mesmo, Peppa? É o de... Alvorada. Pokémon? Alvorada. Amanhã é Alvorada. Amorada dos Deuses. E como o dia de estar pronto, dá pra jogar durante a semana, se vocês tiverem disponibilidade. É só chegar e jogar, não tem muito o que fazer. Então, provavelmente, se vocês puderem, a gente já joga uns dias da semana que vem, que vocês estejam livres à noite. É só vir jogar, não tem muito segredo dessa vez. Fox pode também. Não sei como tá a agenda do Fox. E por enquanto é isso. Muito obrigado a quem nos acompanhou. E por enquanto é só. E boa noite, pessoal. Valeu aí. Fiquem em casa e... Cheguem ao presidente. Boa noite, pessoal. Valeu, gente.